Eita, eita, eita! Chegamos na base, rapaz! Pai, filho, filho e pai! É, vamos nessa! Pegamos aqui, ok... Cadê o loot, mano? Cadê o loot desse negócio aqui? O loot... Vamos lá, poção de XP, vem! Estimulante, vem! E o restante, não! Ok, vambora, fiote! Vambora! He hei! E aí, galera do canal! Estamos aqui, mais uma vez, continuando a nossa série Arque Ultra Mods! Vamos aquecer no ar, fi! Aquecer, aquecer, aquecer voando! He he hei! Vambora! Sem delongas, galera! Mano, é o seguinte, velho! Vocês estão vendo que a gente está evoluindo? Estamos fazendo aí umas forçações de melhorias, estamos chocando filhotes, estamos forçando aí nossas criaturas a se reproduzirem, mas... Mas, mano, eu pensei numa estratégia aqui, que vai ser também uma certa defesa para a nossa base, que a gente não pode deixar de fazer, tá? Então, vamos lá, agora mesmo, investir nisso também, porque se a gente ficar só investir em criaturas e a gente vacilar, a gente pode sofrer um ataque surpresa aí, porque vocês sabem que, como eu estou ajudando o Homem de Ferro, automaticamente eu me tornei inimigo da tribo que é inimigo do Homem de Ferro, mano! Então, vamos ajudar ele, mas também vamos nos proteger, certo? Então, Elite, o que você vai fazer, mano? Como é assim, Elite? Você está viajando, Elite? Não, não estou viajando, não! Vamos lá no desertinho, vocês vão entender meu negócio! Deixa eu ver aqui o meu inventário, como é que está... É... pronto! O meu inventário está cheio de coisa nada a ver... Vamos, quer saber, vamos com o nosso Prime Alpharex, a gente nunca mais saiu com o nosso poder... Vamos lá! Vamos fazer aqui um sistema de defesa, que a gente vai estar sempre monitorando... Por quê, galera? Se uma pessoa está afim de destruir a minha base, ele vai destruir tudo o que for meu pelo Bapa, ok? E que criatura é essa aqui? Ah, para você que era forte... Não é não! Então, eu tenho um cofre aqui largado há muito tempo, vocês se lembram desse cofre? Tá, mas para lá... Aqui, ó... Cofre, cofre, cofre! Eu não quis exatamente dizer o que era, né, mano? Porque pode ser que um cara aí está assistindo um vídeo já e aí daria problema... Mas pronto, galera, vamos encher esse cofre aqui de coisas? Por quê, mano? Se algum dia a gente passar aqui, esse cofre estiver destruído... Ou qualquer coisa do tipo... Isso significa que tem algum rival rondando aqui para tentar destruir nós, né? E aí ele pode achar que eu deixei o cofre para trás... Ou que eu guardei alguma coisa importante nesse cofre... E por aí vai... Daí ele vai destruir esse cofre e dentro só vai ter... Essa lixarada que eu estou colocando aí, né? Ó, uma selinha aí para variar... Pronto, uns engramas aí para tu fazer umas munições da hora... Um engrama de lança-missas, que é a mesma coisa de nada, né, mano? E várias outras coisas... Até tem alguns recursos, pessoal, que são bons... Tipo essas lanças, esses negócios... Mas vocês estão vendo que eu pego em abundância no mapa... E não é com a tribo rival que será diferente, né? Então vamos guardar tudo que é ruim aí mesmo... Aí, ó... Beleza, que maravilha! Fizemos o cofre dos sonhos aqui... Da tribo inimiga... Vamos pegar só isso aqui porque eu estou curioso para saber que Paranauê é esse, mano? Um negócio de spawn aqui de itens... Que parada sinistra é essa? Vamos lá, pecs, dropecs... Ah, está brincando... Está brincando que é isso aqui, mano? É sério mesmo, me trollou legal, hein? Era só para eu deixar lá dentro também... Porque quando os caras quebrassem isso aí, ó... Eles já pegavam... Só que também, galera, não adianta, né, mano? Tem que vir aqui... Ah, não, acho que é só isso mesmo... É diferente das outras coisas... Então está tudo certo... Prontinho, o cofre carregado... Tudo no lugar... Agora sim, está show de bola! Não, galera... Os prisioneiros fugiram, fugiram! Ah, é mentira... É mentira, galera... Os prisioneiros estão... Se bobear melhores que eu, tá? Nunca mais logaram, né, mano? Pelo menos nas últimas vezes que eu vim aqui... Não logaram, não... Realzinho e Jordinha continuam presinhos da última vez... Do jeitinho que eu coloquei eles a última vez, ó... Presinhos... Talvez entram, saem... Da pezinha, mano... Bora, deixa eu deixar eles confortáveis aqui... Pronto... Rapaz, eu tirei a algema dos caras? Não, está aqui... Ah, eu pensei que tinha tirado, né? Vai saber... Quando estão deslogados é assim, né? Fica tudo bugado... Mas pelo menos estão ali, ó... Bem presos... Bem amarradinhos... Não tem como fugir, tá? Deixando aí para... Desencargo de consciência do pessoal que cobra, mano... Ó... Temos um... Savege Raptor... Opa! Eita, mano! Olha o Anticori! Essa é rara, essa é diferente... O que é isso, mano? Tem o que me batendo? Caraca! Cento e qu... Nossa, mano! Essa é top! Cento e quarenta e um milhão de saúde! Mano! Vamos acertar um... Um tirinho para ver, mano? Será que o dano é muito alto? Ai, ai, ai! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai, é... Para! Pega, Rex! Pega! Boa, Rex! Obrigado, 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 Rex! Calma! Cadê a Manticora, mano? Ali! Mano, vamos pegar aquela Manticora, velho! Acertamento... Vou botar passivo! Qualquer coisa eu boto um agressivo aí! Já era! Acertei! Montando Rex! Nossa! Meu pai do céu! Como assim, mano? Meu Deus! Eu tomei um Hit Kill, mano! Hit Kill! Caraca! Mano! Ai! Cuidado! Eu tenho uma armadura aqui, em algum lugar! Beleza, beleza, beleza! Vamos lá! Eu estava sem elmo... Agora eu estou com o meu elmo, tá? Vamos nessa! Vou recuperar meu loot, velho! Não posso perder meu loot, não! Aliás, mano, pensando bem, não vamos no puro, não! Vem, Roquezinho! Vamos lá! Preciso da sua habilidade de voo, meu filho! Vambora! Eu só tenho que ir na maciota pra eu não perder meu... Roque Drake, mano! Roque Drake, mano! Ah, mano! Meu Rex abateu uma antícora, velho! Não! Meu Rex estava passivo, mano! Deixa eu recuperar logo meu loot! Recuperar meu loot aqui pra não ter problema! Mano! Ó, peraí, mano! Esse tio já veio atrapalhar, mano, ó! Aí meu Roque Drake fica fulo! Aí não dá certo, velho! Mano! A mantícora pegou, torcou, mano! Nossa! Mano! Não abateu a mantícora, não! Caraca, fi! Eu não acredito! Vamos domar! Ah, é! Domou! Domou! Domamos! Uma mantícora! Poderosíssima! Mano, a gente vai ter que fazer uns upgrade nesse bicho agora, fi! Vamos ver o poder de fogo! Mano, é nova mantícora, mano! Que top, velho! Vem cá, mantícorazinha! Pronto! O que que tem aqui? É minhas instantâmes, né? Ah, não é não! Vamos lá, Roque Drake! Vem cá! Vamos nessa! Vamos lá, que eu quero evoluir essa mantícora ao máximo do seu poder! Olha só o que eu achei aqui! E aí, Roque Drake! Tem um poderzinho não, mano? Tá dando só choquezinho? Aê! Ué! Não faz nada, mano! Será que a gente consegue pousar nas costas dele? Olha isso! Não dá, não! Vamos deixar esse bichinho aí! Vambora! Tudo organizado aqui, praticamente! Olha só! Mantícora! Agora sim! Tudo na base está organizado! Tudo nos seus devidos lugares! Vamos ver do que que se... Bichinho aqui é capaz, né, garoto? Vamos voar! Vamos lá, mantícora! Já vi que não tem voo rasante! Vamos testar as suas habilidades! Já temos o atropelo! Bicho, já começa atropelando todo mundo! Tá nem aí, mano! Vamos lá! Ó, 108 de dano! Vamos ver se ela tem habilidades! Primeira habilidade! Ó, tem! Vamos ver o dano, né? Tem que ser bem certeiro, mano! 6k, mano! 29k! É uma rajada! Ah, mano! É igual as rajadas da nova! A criatura tem que estar em cima ali pra ficar tomando um dano ilimitado! Se a criatura tem pouca vida... Ela falece! Entendi! Ó, então é uma habilidade excelente! Mas... Pronto! Temos um giga aqui pra gente testar! Fica drenando? Bora! Quero ver se vai ficar... Ó lá, galera! A vida! Ó a vida drenando, mano! Ó a vida drenando! Igual água! Igual água, ó! O quanto tá em cima, né? Ó lá, ó! Ó lá, ó lá, ó lá! A vida drenando, mano! Parou! Porque o bicho não tava em cima! Ó, ó! Drenando, drenando e... Já era! Ha, ha, ha! Vamos ver se tem mais alguma habilidade! Tem essa outra aqui! Parece que são iguais, mas não são! Essa aqui ela joga com as asas! E é de drenar a vida também! Tá drenando! Mas não é tão forte! Vamos ver outra? Mais alguma? Ela teve essa aqui! E essa ferroada também! Eu acho que o melhor que a gente vai ter é esse consumo de HP aqui, ó! Se a gente acumula, ó! Desce igual água, mano! Vocês viram? É só manter o bicho ocupado em cima do negócio! Vamos ver com esse alossauro, por exemplo! Ele deve ter uma vida boa! Pronto! Um milenário e quatro centros de vida, ó! Vou atacar! Ele vai se manter em cima do negócio! Vamos ver? Ó! Já era, mano! Não durou muito! Haha! Boa! Eita! Uma Graboide! Vamos ver! Agora a gente vai testar a nossa eficácia! Pronto! Uma Graboide! Com cento e oitenta e quatro milhões de vida! Vamos ver! E ela não me causa dano! Pronto! A Graboide está em cima do nosso negócio, ó! Olha lá! Treinando vida da Graboide! Treinando vida da Graboide! Realmente não é um dano maravilhoso! Mas vocês estão vendo que a gente está imune à Graboide, né? A gente não está recebendo dano, ó! A gente não está recebendo dano, velho! Que doideira é essa? Vamos para dano aqui? Porque saúde ela já tem demais! Vamos ver se isso dá algum progresso para a nossa Mantícora! Vamos lá, Mantícora! Quero ver seu potencial, mano! Você não demonstrou muito poder para a gente, não! Vida, né? Chega fácil, mano! A gente quer dano! Vamos ver se você vai treinar a Graboide! Ó, está drenando a Graboide agora! Ó! Olha a vida descendo igual água, mano! Olha isso! Olha isso! Dos 60 milhões para cá! Ó, ó! Quanto mais a gente vai mandando dano, mais rápido fica, ó! Caraca! Olha isso! Descendo igual... Igual nada agora! Ha, ha, ha! É, mano! Olha só! Caraca! Já está atirando, tipo... 10 milhões por segundo, mano! Fora que a gente não está levando dano da Graboide! Ou seja, provavelmente, contra determinados tipos de criaturas, a nossa Mantícora não tomará dano! E isso é uma vantagem absurda, mano! E olha a vida, mano! Olha a vida da Graboide, mano! Descendo extremamente rápido, ó! Drenando, tipo, milhões aí por segundo! Então é como se ela tivesse dano ali, tipo... Vamos botar aí que 5 milhões na mordida! E... Imune, mano! Ou seja, o bicho não tira dano da gente! Já era! Então é uma vantagem excelente! Por exemplo, deixa eu ver aqui agora esses bichos aqui! Será que vai me bater, mano? Bate aí, bichinho! O dano não é tão alto! Então... Nem a La Office resistiu! Pronto, acertei! Agora eu quero que você me dê dano, bichinho! Rapaz! Vamos lá! Eu quero ver agora se a Titanoboa vai dar dano na gente! Se esses bichos vão dar dano na gente! Eu acho que sim, né? Mas... Aí o dano, tá vendo? A gente recebendo dano! Já a Graboide não conseguiu dar dano na gente! Nossa! 76 levels, mano! Essa Mantícora aqui vai virar um sugador de vida! Quase meio bilhão de saúde! A gente joga uma Stone aí e já era, né, mano? Aí já foi! Já fechou aí o negócio! Temos uma Mantícora poderosa no nosso exército, filho! Agora ainda tem a Threat, mano! Essa Mantícora a gente não tinha dado Threat! Cara, ficou absurda! Quase um bilhão de saúde numa Mantícora! Ou seja, temos um voador poderosíssimo! Vem cá, bichinho! Desentoca aí, vai! Mega Rapper foi embora! E aí, 500 mil de vida virou nada, mano! Virou facilidade pra gente, ó! Ou seja, a nossa Mantícora tá aprovada! Temos imunidade aí a certos tipos de criaturas e isso é algo... Nossa! Olha o tanto... Nossa, de coração! De mitos que eu peguei da... Da Graboide, mano! Caraca! Nossa! Isso foi bom demais! Isso mostra que estamos evoluindo o nosso exército, mano! Criaturas com imunidades a outras... Assim a gente vai... Ajudar nosso amigo a destruir qualquer tribo rival! E cruze o nosso caminho, irmãos! Olha a velocidade disso, velho! Nossa, ó! Temos um transporte absurdo de Ligerim! Isso é muito, muito, muito bueno! Vamos pousar aqui! Beleza, Mantícora! Agora sim, garoto! Finalmente, galera! Conseguimos um voador extremamente responsa, né? Esse é a responsa, fiote! Esse é a responsa demais! Vamos ver como é que estamos de filhotes aqui! Deixa eu ir lá no nosso baú aqui, na nossa criatura baú, né? Acenda de Tiracalho! Vamos guardar aqui, ó! É... Cadê, mano? Olha, isso aqui é... Alguma coisa aí que vai servir pra nós! Eita, mano! Olha isso! O Gigalotossalus, nossa! Arrancou o olho do Giga, mano! O que é esse? Que coisa absurda! Temos aqui o nosso filhote de Rex, né? O nosso Legendary Rex, que... É muito promissor pro nosso projeto! Vocês sabem muito bem! Aqui é o nosso Dragon, que não tá na competição! Aqui é o Celestial Indominus, também não tá! É essas criaturas aí que a gente tá cuidando no momento! Ok, tudo certo! Isso aqui tá me incomodando há muito tempo, filho! Esse chão aqui quebrado não tá dando certo! Pronto! Olha que maravilha! Tudo no lugar, tudo bonitinho, tudo nos conformes! Ok! Agora vocês vão me dizer, né, mano? Qual vocês acham que... Deve ser a próxima criatura que eu devo reproduzir, mano? Porque, olha aí, tem esse que tá aqui pra gente sumonar, né? E aí, qual criatura vocês acham que eu devo reproduzir? Devo reproduzir essa mantícora que se mostrou muito promissora, né, mano? Olha só! 733 milhões de saúde! E aí, isso vai tancar demais! E vai dar dor de cabeça aos rivais! Temos aí rex, temos alos, giga, espino, tilacoleus, rockdrakes, crocodilos, carno, titano, mantis, griffin, wyvern... Temos várias criaturas ainda que podemos estar reproduzindo pra aumentar nosso exército! Vocês já viram que as últimas reproduções que a gente fez, todas elas foram boas e tiveram aí suas vantagens e desvantagens! Então, a gente não está perdendo exatamente nada com isso! Mas agora é o seguinte, mano! Se inscreva, ativa, desativa o sino aí! Acompanha nós todos os dias! Deixe o like, mano! E comenta Elite 2 milhões se assistiu até aqui! Um beijão, um abraço a todos e... Fui! Oh, yeah! Até as próximas! Tchau, tchau! Tchau, tchau!